A história de fé de hoje nos conta de uma professora que certa vez resolveu levar toda a sua turma de alunos, de crianças, para visitar um abrigo de idosos. Chegando lá, conhecer um velhinho bem especial, que conversava com as crianças e ensinava, e ele tinha uma sabedoria muito grande, que impressionava, e uma facilidade muito grande para externar toda a sua experiência. A certa altura, a professora perguntou para ele, meu senhor, explique para as crianças como que o senhor sabe tanto, de onde vem tanta sabedoria, de onde vem tanto conhecimento. Ele, então, com muita tranquilidade, disse assim aos meninos, todos os dias eu leio e estudo três livros. Todos ficaram interessados. E aí ele disse assim, o primeiro é o grande livro da natureza, onde eu observo toda a organização do mundo, do universo, como Deus foi perfeito em colocar os pássaros, os peixes, o vento, as estações do ano. Eu observo muito como a natureza se organiza. O segundo livro é a Bíblia, onde eu percebo nessa natureza toda a revelação de Deus. Mas um terceiro livro, que eu dou muita importância, é a minha consciência, onde a cada dia eu sempre avalio o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, para poder melhorar e avançar. Nós também precisamos estudar bastante esses livros. A natureza, a palavra de Deus e a nossa relação com o mundo, com a natureza e a nossa relação com aquilo que Deus nos apresenta, a missão que temos, os dons que Ele nos dá. Fazendo isso, nós vamos alcançar também esse nível de sabedoria.